Essa mulher é malvada, esculacha arrecalcada e mostra como é bom Descer até o chão, ao som do tamborzão Ela é fodona, respeita a chefona Porque não pode dela, essa mina boladona Essa mulher é linda, sensual e atraente Não depende de homem, é uma mulher independente Ela é fodona, respeita a chefona Porque não pode dela, essa mina boladona Ela é fodona, respeita a chefona Porque não pode dela, essa mina boladona Essa mulher é malvada, esculacha arrecalcada e mostra como é bom Descer até o chão, ao som do tamborzão Ela é fodona, respeita a chefona Porque não pode dela, essa mina boladona Essa mulher é linda, sensual e atraente Não depende de homem, é uma mulher independente Ela é fodona, ela é fodona Respeita a chefona Porque não pode dela, essa mina boladona Ela é fodona, respeita a chefona Porque não pode dela, essa mina boladona